Se a gente for pensar uma educação tradicional, desde a educação infantil, normalmente você tem disciplinas, portuguesa, matemática, ciências. Numa educação superior, no campo da gestão, você vai ter marketing, a finanças, a produção, recursos humanos. Isso é pensar uma educação disciplinar. Pensar uma educação transdisciplinar significa pensar o que está entre, através e além das disciplinas. Entre as disciplinas, a gente está falando de uma integração temática. Então, como que esses assuntos se relacionam, dado a situação, o objeto, o problema que eu estou estudando. Então, no campo da sustentabilidade, por exemplo, como é que a gente vai trabalhar um processo transdisciplinar? A gente tem uma agenda do desenvolvimento sustentável que vai trazer temas como mudanças do clima, desigualdade social, perda de biodiversidade, produção e consumo responsável e assim por diante. Como que esses temas se relacionam? O que pobreza tem a ver com clima? O que clima tem a ver com produção? E assim por diante. Isso já é um primeiro ponto de integração. Mas a transdisciplinaridade vai além dessa integração das disciplinas. Ela vai buscar também outros saberes. Além dos saberes tidos como científicos, como é você poder se relacionar também com conhecimento tradicional? O gestor de sustentabilidade precisa reconhecer esse tipo de saber, porque ele lida muitas vezes com outros públicos. Além disso, a transdisciplinaridade vai fazer um convite para integrar o sujeito que conhece. E aí a diferença de você falar de uma educação sobre sustentabilidade, onde o sujeito que conhece está de um lado e o objeto do conhecimento dele está do outro, e você falar de uma educação para sustentabilidade. Então o que eu, como gestor ou como cidadã, tenho a ver com os temas como mudanças do clima, desigualdade? Como que eu percebo essa realidade, vivo essa realidade, dialogo com esses problemas, não apartado deles, mas como parte de um grande sistema que cria os problemas em primeiro lugar e agora tem o desafio de criar soluções. Então no nosso mestrado profissional na linha de sustentabilidade, a gente montou um programa capaz de trabalhar tanto a integração temática, quanto a integração de pessoas. Então nossos alunos e alunas desenvolvem projetos com stakeholders de fora da academia, com sociedade civil, poder público, empresas, como uma parte de integração. Esperamos que o aluno ou aluna saia desse percurso com o conhecimento especializado acerca dos temas, um conhecimento com base científica, também um conhecimento aplicado ao campo da gestão, então como que as temáticas de sustentabilidade se integram à gestão empresarial, mas para além disso, como que outras vozes precisam ser consideradas, outras realidades, outros saberes e ele ou ela mesma, como gestor, como cidadão, diante dessas realidades que ele vai enfrentar em termos de desafios profissionais e também pessoais.